Meus olhos são pra te olhar Meus ouvidos são pra te escutar Mas meu coração é só pra te amar A vovó pode esperar Terá também que concordar Pois a minha intenção É só te dar meu coração Fique aqui juntinho de mim Novo mal só é bom assim Quando eu te der o meu carinho Vou me tornar um carneirinho Menina de chapéu ver nele Não me clara em um conselho Perto de você não sou mais louco no mal Mas meu coração é só mais louco no mal Seu ouvido sou pra te escutar, mas meu coração, mas sou pra te amar Mas vovó pode esperar, terá também que concordar Pois a minha intenção é só te dar o meu coração Fique aqui, juntinho de mim, eu ouvo mal, só é bom assim Quando eu te der o meu carlinho, vou me tornar um carnelinho Menina do chapéu vermelho, não ligue pra nenhum conselho Perto de você, não sou mais louco, mal, 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 mal A vovó pode esperar, terá também que concordar Pois a minha intenção é só te dar o meu coração Fique aqui, juntinho de mim, eu ouvo mal, só é bom assim Quando eu te der o meu carlinho, vou me tornar um carnelinho Menina do chapéu vermelho, não ligue pra nenhum conselho Perto de você, não sou mais louco, mal, 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 mal Legenda Adriana Zanotto